Quando tem que ter mentira, se chora aí. A proposta de junção vem antes que não vai começar. É mentira que foi no meio. Mentira. Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Vamos lá. O Flamengo foi fundado em 1895. Confere? Até 79, todos os três tinham títulos de fora e de expressão do Flamengo não tinha nada. O Vasco tem. O Barba da Fulminense tem esse negócio, tem essas copas que eram mundial ou não eram, mas eram coisas internacionais. O Sul-Americano, por exemplo, do Vasco, que não eram libertadores, mas era... É, que precisa ser revisto isso, inclusive, que eram libertadores, obviamente. Como a Champions mudou de nome, como a Sul-Americana mudou de nome, o Flamengo ganhou na época porque era Comebol, que era... Não, ganhou... O Vasco ganhou... Copa... É... O Vasco ganhou sendo... É, mesmo que o Flamengo... É igualzinho, igualzinho. Flamengo ganhou com o nome, Botafogo... Mercosul. Mercosul. Vasco, Mercosul, Botafogo era outro... Era Comebol. Comebol. Mas aí era terceiro... Não, não, era o segundo nível. Segundo nível. Não, era o terceiro. Qual era o segundo? Supercopa. Supercopa é campeão, campeão, cara. Tá doido? Não, não era. Tá, mas tudo bem. Vamos em frente. Cara, de 7-9 pra cá, o Flamengo... Um dos títulos do Flamengo é dobrado de 7-9. 97 não é dobrado do Botafogo. É piada. Não, 7-9. O Flamengo é dobrado. Sim, sim, sim. É dobrado. No Botafogo não é. 97 não é. Como assim 97 dobrado? O Botafogo ganhou dois. Ganhou o estadual, o Carioca e o... Tinha um dois. Tiveram dois, lembra? 7-9 foram dois títulos do Flamengo. Ok. E são contados como dois. O Botafogo no 97 ganhou dois, eu só conto como um. Mas dois o quê? Dois do estaduais. É. Um era pro time da capital, o outro expandido. O Botafogo ganhou dois vezes no 97? Não. Caraca, eu não sabia. Não faz ideia. É, tipo assim... O Flamengo foi... E, cara, o diretor da Globo sai pra dirigir o Flamengo na parte de marketing do Flamengo. Sabe, isso aí é fato. É fato. Oito e sete... Oito e sete é uma barbaridade. Não pode ter discussão. Oito e sete é de quem? É do esporte, obviamente. Que isso. Não tem resenha. Que isso, cara. Tá, então vou te dar argumentos. Sem... Não, você vai falar que disputou a Libertadores... Não, não, não. E terminou. Não, não, não. Isso é outra mentira. Esporte... O jogo que não terminou não é esse. Qual é? O jogo que não terminou... Olha que vim que você é bom, mano. Não, não. Negativo. O jogo que não terminou... O jogo dos pênaltis? Como assim? O jogo dos pênaltis não é a final do campeonato. É qual o jogo? O jogo dos pênaltis... Ninguém nem sabe, tá vendo? Mas eu sei. O jogo dos pênaltis é a final do turno lá, como já seriam os dois, como o Flamengo e o Inter não jogariam, era a final do turno. Por exemplo, ele falou, para, 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 chega. Não dá nada. A final vai ser daqui a tantos dias, um contra o outro, o Flamengo desistiu. E qual foi o jogo? Da final? Eu não me recordo. Ah! Não, não, não. Não, mas eu sei. Cara, eu sugiro vocês assistirem um documentário da Esporte Alternativo. Não, não existe. O 87 é no Flamengo. Não, não, não existe, cara. Não, tanto existe, vou te dar outra prova que existe. O Flamengo... A culpa do Eurico sabe disso, né? A culpa do Eurico, o culpado é o Eurico disso aí. Mas o Eurico reconhecia. Não, ele pode reconhecer o que ele quiser, só que ele assinou. A culpa desse problema todo, desse embrólio, que já está resolvendo a justiça... Bem, cara, o Flamengo nunca ganhou nenhuma justiça. Sabe por quê? Qual é a chance? Isso aqui é o Flamengo. Com muito respeito ao esporte de Recife. Isso aqui é o esporte. Justiça. O Flamengo, gigantesco, nunca venceu o esporte na justiça. Por quê? E qual a razão? É porque não tem brecha. O assunto é... O Eurico é denominado para representar o Clube dos 13. Ele vai até a Globo. Ele vai até a CBF. A CBF quis juntar, né? Como a Joao Velanche. A Joao Velanche foi juntada antes. Foi juntada antes. Não é como a Joao Velanche. Calma, isso também tem mentira assustada aí. A proposta de junção vem antes do debate começar. É mentira que foi no meio. Mentira. Desculpa. Estou soltando você de verdade. Não, não. É mentira que foi no meio. Foi antes. O Clube dos 13 elege o Eurico. Eurico, vai lá. Eurico, vai e assina. Assina. Está assinado. Como representante ilegal do Clube dos 13, o Eurico vai e assina. Volta para dentro. Se arrepende que assinou. Ou se arrepende ou faz jogo político ou lobby. Aí ninguém sabe. Aí é caixa preta. Mas o fato é, ele assina aqui. E volta para cá arrependido. Aí... Ó, mesmo com o assinador do Eurico, não vamos entrar não. Aí se descumpre o assinado. Quando o regulamento chega no e-mail de todo mundo... Fax. É, no fax. Todo mundo. Salvo engano, eu posso errar por minutos. O Baldo Betis fala. 40 minutos do primeiro tempo da primeira partida do campeonato. Palmeiras e não sei quem. Então, todos sabiam que teria o cruzamento. Todos. É mentira que mudou no meio. Isso é documentado. Isso é fato. Eu não estou inventando. Vou passar essa vergonha aqui. Estou no microfone, pô. E é... Ah, não. Mudou o regulamento no meio. É mentira. Isso é mentira que a Globo plantou. Para ajudar o Flamengo. Tem razão nisso. OBS. O Flamengo deu o azar de ser o Flamengo. Porque se fosse o Vasco, também não jogaria. Também não jogaria. Porque foi o acordo, depois da merda que o Eurico fez lá. De assinar. Ele volta para cá arrependido. Mas está assinado. Tem que cumprir. O Clube do Estreito não cumpre o que assinou. Por isso que o esporte vence em todas as esferas. É bastante simples de explicar. Só que é o seguinte. Vira uma manada de informações. Algumas mentirosas. Sendo cuspidas na imprensa sem parar. Que vira verdade. O Flamengo é vítima do processo. O Vasco também seria vítima. O Inter é vítima. O Palmeiras é vítima. De um cara maluco. Que o Eurico Melano vai lá e assina a parada. E por que ele assinou? Porque ele é... Ah, aí... Esse rolo... É a caixa preta. É a caixa preta. Não, mas o fato é que ele assina. Ele assina algum acordo com a CBF. de cruzamento. E volta pra casa. Aí aqui ele se arrepende. Aí o que acontece? Ele fica no nosso clube. Aí todos decidem aqui. Repito. Todos decidem aqui. Que não irão jogar. E todos reconheceram o título do Flamengo. Não, mas eu não tenho valor nenhum que reconhecer. A palavra... Ah, não. Flamengo é um campeão. Claro, ele fez merda. A Bela Félix fez. O que é que reconhecer? Irmão, pensa comigo. É difícil você aceitar isso. Até porque são 40... Não, não tem que aceitar. Eu não vou aceitar. Você tá falando, eu tenho a minha verdade também. Não, não. São 35 anos de mentira em cima desse tema. Isso aqui, o que eu te passei, não é minha opinião, não. Isso que eu te passei é o fato. Por isso que nunca houve uma vitória do Flamengo nos tribunais. Não, faz sentido. Esse argumento faz sentido. Mas, por exemplo... Não, não é argumento, não. Não é argumento. Não, argumento de não ter vencido no... É, é... É argumento, cara. Ah, não. Não, é porque não tem brecha. Então. Não tem brecha. O representante ilegal da água assinou o acordo comigo lá. E aí, faz o quê? Assino com você. Pô, vou te dar entrevista. Cobri 10 mil reais pra te dar entrevista. Tá bom, beleza. Eu não venho. Aí a multa é 10 mil também, é o contrário. E aí? Eu não venho, tá aí minha assinatura, pô. É isso. Só que... Cara, veja o documentário do Esporte Interativo. É irado o documentário. Mas olha só. Eu entendo o que você tá falando, o ponto de vista, o seu ponto de vista, respeito, discórnio. Mas é a mesma história, por exemplo, de você querer reconhecer o Sul-Americano do Vasco como um libertador. Não, não é. Que não era mais libertador. Não existia libertador. Não é a mesma história. É a mesma história, por exemplo, você dizer que o Vasco foi campeão da João Avelange, sendo que o regulamento dizia que se houvesse problema e o problema fosse responsabilidade do mandante, o jogo era considerado vitória do visitante. E teve o terceiro jogo, que foi a história do SBT e pronto. Então o Vasco também não é... São vários temas diferentes. Vamos lá. Não, não. Tudo bem. É tema diferente. Mas são títulos reconhecidos ou não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos devagar. Tá. Fala pro Sul-Americano. Sim. Qual que você quer que eu fale, Pedro? Do Vasco. Do 48? É. Não, não. Porque o Vasco se diz bicampeão. Se é ou não, beleza. Tem que ser estudado se eram os principais. Vale pro Gomes Pedrosa, vale pro Palmeiras do Santos. Eu não acho. Não, beleza. Todos foram, né? O Vasco não tem, o Flamengo também não tem esses títulos. Por isso que não ganharam nenhum aporte de títulos. Sim. Ganhou o Botafogo, ganhou o Palmeiras, ganhou o Fluminense. Não, não. Não, Fluminense não. Ganhou o Santos, beleza. O Botafogo ganhou um. Isso. O Santos uma porrada e tal, beleza. Palmeiras. Eu acho que a FIFA precisa fazer um estudo histórico de campeonatos iguais. Porque os nomes vão mudando. Faz o quê? Se o Brasileirão virar campeonato do Pirinquim, todo mundo ganhou zero, porque o Rio e São Paulo tinha muito valor, hoje nem existe mais. Estou dando um exemplo. Então, essa nomenclatura, eu não acho que o Vasco tem que ser só isso, não. Eu acho que vários... A FIFA tinha que fazer um estudo com o planeta. A Champions League é de 90 para cá, o IT não para cá não fugiu a data. Era a Copa dos Campeões. A Copa dos Campeões. Então, quer dizer, isso tudo tem que ser mexido... Não, continua sendo a Copa dos Campeões. É, não, não, não. Mas era outro nome. Pouco importa. Tipo assim, teve mudança de nome. O Brasileirão teve mudança de nome. Então, ou o futebol brasileiro se inventou em 71? Não. Colocou o campeonato nacional de 71, de 70 para trás. Sabe? É isso. Isso é um ponto só me engano do Vasco, como existe Copa Rio do Fluminense, como existe uma série de coisas. Ponto. Tem que ser um estudo feito. Isso aí aconteceu, João. O do Flamengo não é isso. Vamos a outro ponto. O do Vasco, sobre a queda. Quem parou aquele jogo foi a Globo. Não foi o Bombeiro. Não foi o Bombeiro. O que é isso, cara? Ah, é teoria, pô. Não, eu posso te relembrar tudo fato a fato. Você pode chegar... Eu lembro, eu vi, pô. Então. Mas o Bombeiro foi lá e disse que não tinha condição. O jogo disse que tinha condição. Estavam tirando as pessoas. Mas eu não tinha tua razão, não, tá? Eu só posso te dar outro exemplo. Tu vai se rolar. Sim, sim. Porque em 92 não podia ter jogo. Foi antes da final. Também, também, também. Mas não que bizarro. Mas tinha um regulamento? Não, não. O regulamento já tinha. Não, não, nem sei. Eu disse o seguinte. Olha que bizarro. 9-2 é antes do jogo e tem jogo no Maracanã. Com o pé direito de 8 metros, 5 metros. Sei lá. Tem jogo. O do Vasco não machucau ninguém. O fato do Vasco foi só o seguinte. Era fato. Ralou o joelho. E não tô defendendo o Vasco, não. Claro que tinha superlotação ali. Claro. O tema é... Mudou por causa da Globo. Porque estourou o tempo. Tava estourando o tempo. Eu não fiz esse jogo por acaso. Eu tava viajando já. Passando o novo. Calacadou a mil. E na transmissão, não. Não, não. O pessoal nem se machucou. É muito baixo e tal. Não sei o quê. Tentou total de condições de voltar. Cara, o bombeiro deu entrevista. Falou sobre isso. Não, não. Vamos voltar. Aí começa a politicar de por fora. Que o Eurico chama o garotinho de homossexual. Lembra disso? Lembra? Então. É isso. Porque o garotinho ia ter jogo. Inverte a chave no meio da transmissão. Vamos mudar a chave. Como se você falasse assim. Não, acho que tua barra maneirona. Pô maneirona. Ruiva e tal. Maneirona, tua barra. Pô, tua barra é muito feia, mano. Horrorosa tua barra. Foi isso que ele fez ao vivo, pô. Simples assim. Como água. Simples. Mas é isso. Mas não descarto. O que tá assinado? Não, não, não. Mas não descarto. O que tá assinado? Mas vamos lá. Vamos falar de assinatura. Sim, assinatura. O que houve ali? Alguém deu um laudo. Alguém deu um laudo. Não, não. O cara deu entrevista na televisão. Vamos recomeçar o jogo. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então. Porque a entrevista do Rico em 87, ele provavelmente deu também dizendo que apoiava. Mas vamos lá. Mas teve jogo. É diferente, cara. Como assim? O Flamengo... O Flamengo não. Desculpa. O Flamengo é vítima. Eu já falei. A decisão de não participar não é do Flamengo. Essa é outra mentira que plantaram. O Flamengo e o Inter não decidem não jogar. O clube dos três inteiro decide que ninguém jogaria. Isso não foi mudado no meio. Outra mentira. Se fosse Palmeiras e Santos versus esporte e náutico, né? Inter. Não, não. Esporte e náutico, né? Não, não. Esporte e Guarani. Guarani. Não entrariam. O Flamengo não é... Não foi vanguarda. Não vamos jogar. Não foi isso. Sim, sim. Isso é outra mentira que... Não se negou. É. Não é o Flamengo. Sim. O grupo se negou a jogar. Fato. Ponto. Entendeu? Entendi. E, infelizmente, gerou um embrólio de 30 e poucos anos, que agora já tem mais 10 que não tem nem mais recurso. Não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso nenhum, que não tem mais pra onde entrar pra tirar do esporte o processo. É isso. Mas, por favor, você tem mais. Não, mas o meu ponto é o seguinte. A gente tá falando de coisas oficiais, né? O que você tá falando, por exemplo, em 2001 é uma teoria que provavelmente é real, mas a gente tem que ver o que foi assinado. O que foi assinado pelo laudo dos bombeiros? Eu não sei também. Não tem essa informação? Sim, sim, sim. Mas provavelmente existe um laudo proibindo o jogo de acontecer, mesmo que o cara tenha dado entrevista dizendo que pode. É, pode ser. Porque o argumento é o mesmo. Pode ser. De 87. Pode ser. Não, não é o mesmo, mas pode ser. Não, não. Dá assinatura. Não, não, não. Não, não. Não, mas é uma coisa. Aí não é assinatura de clubes, pô. Aí não é isso, pô. Não, não. Não, não. Olha só. Aí não é empresa com empresa. Não, escuta. Ali era uma parada tipo assim, televisão de bombeiro e tal. Escuta o que eu tô falando. Olha só. Você tá falando que ali era assinatura de regulamento. Assinatura de regulamento. Ok. Depois o Eurico se arrependeu, mas ele assinou. Esse é o argumento. Arrependeu, mas assinou. O bombeiro deu entrevista. Você mesmo usou isso como argumento pra dizer que o jogo rolou, porque não rolou, podia rolar por causa do bombeiro. Mas se ele assinou ali dizendo que não podia rolar, acabou. 2001 é do... Aliás, 2000, né? 2000 terminou em 2000. 2000 é do São Caetano. Não, eu concordo com você, só que são casos diferentes. São, pô. Mas beleza, são. Mas beleza, você pode... Mas é uma execução de regulamento. Tu pode ir por essa linha, mas teve jogo. Isso faz bem diferença. Teve. Começou ambos com 11, no outro dado, tudo normal. Teve, mas não era pra ter. Pode ser. Não, o regulamento era claro. Dizia que se houvesse problema por conta do mandante, até tantos minutos, não sei o que. Pode ser, pode ser. Não tinha como ter. Pode ser. Pode ser, pode ser. Enfim, então o Vasco é o quê? Teta, né? Teta. Então o Flamengo é óculos. Aí pronto, acabou. Ou tira dos dois ou bota pros dois, porra. Não tem como. Teta. Então, vamos lá.